O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro Só quem te ensinou a navegar Marinheiro, só foi o tombo do navio Marinheiro, só foi o balanço do mar Oi, 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 pessoal! Hoje, no De Olho no Osório, você vai aprender a fazer um barquinho de papel como esses aqui, ó. E pra fazer um barquinho simples como esse, você vai precisar de folhas de papel coloridas. E vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que você vai fazer aí, é dobrar o papel ao meio, unindo uma ponta à outra. Assim, ó. E agora, vai dobrar o papel ao meio novamente. Assim. Lembre de marcar bem o papel, tá? Aí, você vai abrir de novo essa última dobradura, assim, ó. E então, vai dobrar a ponta aqui do retângulo até a linha que a gente marcou no meio da folha. Desse jeito, assim, ó. E a mesma coisa com o outro lado. Muito bem. Agora, você vai pegar a base de baixo e vai dobrar pra cima, assim, na direção da pontinha do triângulo. Olha aqui, ó. Vire o papel, assim. E então, você vai dobrar as pontinhas que estão sobrando pra dentro. Olha só. E aí, você vai pegar a base de baixo e vai dobrar a pontinha do triângulo. Pronto. Virou o chapéuzinho, ó. Agora, você vai pegar a base do chapéu, vai virar assim, ó. E então, vai abrir o chapéu. Desse jeitinho, ó. Vai fazer um biquinho, ó. Um biquinho de pá. E formar um balãozinho. Com a boquinha aberta, assim, embaixo. Aí, essa boquinha que tá aberta, esse biquinho que tá aberto, nós vamos dobrar até a outra ponta. Desse jeito, assim, ó. Tem que marcar bem o papel, hein? E aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Assim, ó. Temos outro chapéuzinho. E agora, como não passe de mágica, nós vamos abrir de novo a base do chapéu. Olha só. Formando um biquinho de pá. E então, com as pontinhas que vão se abrir aqui, ó. Vai rolar um passe de mágica, assim, ó. Um, dois, três e... Abrir! Ajusto. Abro de novo a base do meu barco. E tá bom. Está pronto o meu barquinho. Simples, né? E você pode fazer também com outras cores, como você já viu. Azul. Vim. E você pode também desenhar, ó. Tadá! Pronto. Agora é só você reunir os amigos pra brincar. Até a próxima com o De Olho Nos Olhos. La, vem, lá, vem, Marinhê do Sol. Marinhê do Sol. La, da, 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 da.